Salmo 42, versículo 1 Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele continua dizendo, quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas tem sido o meu alimento, de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Quem já ouviu essa frase de alguém? Vem cá, onde está teu Deus? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi algumas vezes. Onde está teu Deus que não muda a sua história? É ou não é? Isso é muito comum ouvir, principalmente de familiar em credo, de amigo em credo. Os filhos de Corá, que escreveram este Salmo, e que não foi Davi, e que estavam exilados, e que neste momento não podiam ir até o templo para glorificar a Deus, como em outras horas eles podiam ir livremente. Agora sim eles estavam sentindo falta de buscar a presença de quem? De Deus. Meu Deus, dirija a tua palavra. Ela é uma fonte de água viva. Então que ela venha saciar a nossa sede, venha matar a nossa fome espiritual, e venha nos levar para mais perto de ti, ó glorioso de Israel. É o que eu determino pela fé, e aqueles que creem, digam amém. Interessante, domingo agora nós vamos fazer um grande batismo nas águas. E eu queria que você entendesse o verdadeiro significado e o sentido do batismo dentro desse contexto. Então os filhos de Corá, que eram levitas, homens que adoravam no templo, que louvavam a Deus em outra hora no templo, mas agora tinham sido levados para o exílio. E não podiam mais chegar diante de Deus, não podiam mais chegar até o templo para adorar a Deus, para apresentar os seus sacrifícios, para fazer aquilo que eles mais amavam. Então eles comparam esta sede, esta saudade de buscar a Deus, esta saudade de estar na igreja, esta saudade de louvá-lo, como a sede que uma corça tem, no meio do deserto. Sabendo que a coisa mais rara no deserto é o que? Água. Você leu comigo, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Suspira a minha alma. Então nós vamos dividir isso aqui em duas partes, eu queria que você prestasse bem atenção. Primeira parte, está falando de uma pessoa que tem uma sede desesperada da presença de quem? Sede de Deus, que é o primeiro passo para quem deseja ter um encontro real e verdadeiro com ele, que é o primeiro passo para quem deseja ser cheio do Espírito Santo. É ele ter essa sede de Deus. A corça, não sei se você já viu uma corça, um animal, é uma espécie de um cervo, como se fosse esse viado campestre que eles chamam, né? Um cervo, só que a corça vive em lugares mais quentes, vive mais no deserto. E pelo fato de viver no deserto, não é tão comum assim ela encontrar uma fonte de água potável, uma fonte de água limpa, onde ela possa saciar a sua sede. Então, a impressão que der é que o camarada, ele viu a imagem de uma coça mergulhando numa água desesperada, porque ela estava com tanta sede, tanta sede, tanta sede, que quando ela viu aquela fonte de água, ela se lançou de cabeça. Estava comparando com a sede que ele tinha de ser cheio da presença de quem? Cheio da presença do Espírito Santo. Cheio da presença de Deus. Essa é a primeira parte da mensagem. A sede que eu tenho que ter de Deus. O que te trouxe aqui agora, é a sede que você tem de ter algo a mais de Deus. O que traz uma pessoa quarta-feira à igreja, não é a sede de prosperar, não é a sede de encontrar alguém, não é a sede de ter uma família transformada, mas é a sede de ser cheia do Espírito Santo. Você é um povo acima da média. Você tem um ponto a mais diante de Deus por causa dessa sede. Você tem um ponto a mais diante dele. Se você abrir a Bíblia, por exemplo, lá em João capítulo 7, no versículo 37, Jesus diz assim, falando que ele é a fonte da água viva. Aí diz assim, olha, No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, repete comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de água viva. Compare os filhos de cora, dizendo assim, assim como a coça, anseia pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. E Jesus na festa dos tabernáculos, chegando no meio de todo mundo, dizendo assim, olha, se alguém tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Do seu interior fluirão rios de água viva. Eu vou te explicar o que isso significa. O que era a festa dos tabernáculos? Era a segunda principal festa dos judeus, a primeira é a Páscoa, é a mais forte de todas. E a segunda festa é a festa dos tabernáculos, ela durava alguns dias. Nessa festa dos tabernáculos, então eles convidavam as maiores autoridades, que existiam, os fariseus, os sacerdotes, as autoridades, e todos eles tinham cadeira de honra nessa festa. Então como era uma festa que tinha vários dias, no último dia da festa, que foi o dia que Jesus disse isso, que era o dia mais importante da festa, o dia onde todo mundo estava esperando o encerramento da festa, você já imaginou, diante de toda aquela multidão, todas as autoridades reunidas, e daqui a pouco Jesus lá no meio de todo mundo, levanta e diz assim, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Eu vi um psicanalista explicar isso da melhor forma possível que a gente podia explicar. Ele falou assim, olha, como psicanalista, a gente estuda, por que que uma pessoa tem depressão, por que que uma pessoa vive angustiada, por que que ela tem crise de existência, por que que ela tem uma ansiedade tremenda, por que que ela carrega dentro de si um vazio. E nós temos congressos de psiquiatria. Nestes congressos, se discute qual é o remédio mais eficiente para a ansiedade, qual é o melhor remédio para a depressão, qual é o melhor remédio para a síndrome do pânico, qual é o melhor remédio para isso, para aquilo, para aquilo outro. Então nesses congressos, as maiores autoridades da psiquiatria, da psicanálise estão lá reunidas. Nesses congressos, as indústrias farmacêuticas estão todas reunidas também, querendo vender os melhores remédios. E ele disse assim, eu imagino que se fosse nos dias de hoje, Jesus num congresso de psiquiatria, e todo mundo discutindo qual é o remédio melhor para a depressão, qual é a melhor indústria farmacêutica para receitar o remédio, fabricar o remédio para a ansiedade. E no meio de tudo isso, um homem levanta lá no meio e diz assim, olha, eu tenho a cura para a depressão, quem quer, venha. E é a mais pura realidade. É a mais pura realidade. Quem tem sede, vem a mim mesmo. Qual é a sede do ser humano? Qual era a sede da mulher lá no poço de Jardim, da Samaritana? Que estava lá tirando água e Jesus disse assim, olha, minha filha, me dá um pouquinho de água. Não, pô, você é judeu, eu sou samaritano, como é que você vai pedir água para mim? Minha filha, se você soubesse quem é que está te pedindo, eu ia te dar uma água e nunca mais você voltaria a ter sede. Eu falei, vem cá, então me diz logo para eu não precisar mais vir aqui buscar água nesse poço. Eu não estava entendendo o que Jesus estava falando do quê? Daquele vazio que ela trazia dentro de si, daquela alma depressiva e angustiada que há anos estava massacrando ela, dos cinco maridos que fizeram dela uma mulher infeliz, e agora ela já estava com o cesto e continuava infeliz. E Jesus estava dizendo assim, eu tenho a cura para isso aí que está dentro de você. Eu posso saciar essa sede. Eu posso tirar de você essa angústia. Se você beber disso que eu tenho para te dar, eu posso saciar essa sede. Na mesma passagem de João 7, você vê Jesus dizendo que a água é o Espírito Santo. Quem é a água, o Espírito Santo. Os filhos de Corá dizendo, como a coça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, Senhor. Quem dera eu poder estar lá no templo para te adorar, para te glorificar, para ser cheio da tua presença como era em outras horas. E a gente não vê mais essa mesma sede nos dias de hoje. Muito pelo contrário. Você que tem uma pessoa dentro da sua casa, que é afastada da presença de Deus, você vê como é que começou a queda dela. Aos pouquinhos ela foi perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Ela foi perdendo essa sede. Não é assim? Então ela foi perdendo o interesse em vir na igreja. Ela foi perdendo o interesse em vir quarta-feira. Ela foi perdendo o interesse em vir domingo. Então ela foi diminuindo a sua vinda na igreja. Começa assim, os sintomas da queda. Então ela já não tem mais tanto interesse em vir na igreja. Ela não tem tanto interesse em fazer uma corrente. Ela já não tem mais interesse em ler a Bíblia. Ela já não tem mais interesse em orar. Ela vai perdendo o interesse, a sede pelas coisas de Deus. Sem perceber. Daqui a pouquinho ela está lá fora. E você vai falar de Jesus para ela, ela já não tem interesse nenhum se duvidar. Ela até briga com você. Fala assim, eu já sei, eu já conheço a Bíblia. Eu sou dona do meu nariz. Cuide da sua vida e eu cuido da minha. Você sabe a luta que é? Então a primeira parte do Salmo 42, preste atenção, diz respeito àquela pessoa que está desesperada porque ela quer mais de Deus. Ela quer ser cheia do Espírito Santo. Mas agora eu quero levar esse Salmo para um outro lado e preste muita atenção. Tanto você que já é batizado nas águas, quanto você que não é batizado nas águas. A corça. A corça. Olha como esse animal é extraordinário. E como tem tudo a ver com a nossa vida e com nós. Como tudo que está escrito na Bíblia, nada é em vão e nada é por acaso. A corça é um animal muito rápido, muito veloz. Corre muito rápido. Só que pelo fato de correr muito rápido, de viver no deserto, ela soa, transpira muito rápido. Então o cheiro dela começa o quê? Exalar. Obviamente que os predadores, os animais maiores, eles vêm farejando o quê? O cheiro da corça. Então ela pode correr o quanto for e pode tentar fugir para onde for. Ainda assim ela vai deixar um rastro. Um cheiro. Já entrou no elevador? E alguém acabou de sair daquele elevador com perfume forte? Não, não é? Ela sai, mas fica o quê? Tem gente que se conhece ela pelo perfume, não é? Fulano passou por aqui hoje. Não, não é? Então, o mundo animal é a mesma coisa. Você vê que o animal sabe quando o ser humano está com medo. Porque o medo faz o ser humano exalar um cheiro, um odor que identifica que ele está com medo. Então a corça, ela corre muito rápido, transpira muito rápido, deixa um odor no ar muito forte e o predador vai o quê? Vai no encalço dela. Então só tem uma coisa que ela pode fazer e mais nada para se livrar do predador. Ela precisa encontrar o quê? Uma fonte de água. Porque quando ela encontra uma fonte de água, ela mergulha de cabeça naquela fonte, ela mergulha o corpo todo. E quando ela mergulha o corpo, o quê que acontece com o cheiro? Na hora o odor desaparece. Então o rastro que o predador vinha seguindo, naquele momento, some, desaparece. Então nós temos um duplo sentido. O sentido da pessoa que tem sede de Deus e o sentido da pessoa que infelizmente ainda está exalando o cheiro do pecado e que o predador de almas que nós conhecemos como diabo, ele vem no encalço dela e ela pode fugir para onde for e ela pode correr para onde for, mas ela vai deixar o quê? Um rastro, um cheiro, um odor no ar que não tem como ela se esconder. A Bíblia diz que o pecado nos acha. Por que você acha que em Números 32 fala isso? Que o pecado nos encontra. Porque o pecado tem um cheiro. O cheiro do pecado é o cheiro da morte. O salário do pecado é a morte. Então o pecado tem um cheiro, exala um cheiro. O nosso predador de almas, ele vem no encalço. Ele vem procurando. E você pode correr o quanto for, mas esse cheiro vai continuar exalando até que você encontre o quê? Encontre o quê? As águas. Quando você mergulha, não é mergulhar o corpo no batistério, isso é muito fácil. Mas quando você mergulha no mundo de Deus, de corpo, alma e espírito, você se batiza de verdade, você anula o cheiro do pecado. Você não deixa mais rastro. O predador não pode mais se aproximar de você. Ele não te encontra mais. Porque a única coisa que aproximava ele de você, agora não aproxima mais. Aí eu pergunto, como que uma pessoa consegue ficar um ano na igreja e não se batizar? Como uma pessoa consegue ficar dois anos, três anos na igreja e não se batizar? E às vezes, a desculpa dela é a seguinte, eu ainda não fui tocado por Deus. E nunca vai ser. Deus não toca em uma pessoa para se batizar. É a pessoa que tem que se tocar, que ela está exalando o cheiro do pecado e ela precisa acabar com esse rastro. Antes que seja tarde demais. Porque se o predador chegar, já era. Desculpa a sinceridade, mas é a mais pura realidade. Então, a sede que a costa tem de água, não é só a sede de beber água, mas a sede de se ver livre de quem está fungando no seu cangote. E que se ela não vigiar, questão de pouquinho, ela perde a sua vida. E se a gente não vigiar, é questão de um dia, de uma hora, de um minuto, de um segundo, a pessoa perde a salvação. Entende onde eu quero chegar? Então, a corça suspira por água. Ou seja, eu preciso me livrar, eu preciso me salvar de alguma maneira. Eu tenho que criar um jeito de me ver livre deste predador de almas. E assim somos nós. Por que foi instituído o batismo? Porque o batismo é a única coisa que faz o seu passado de pecados e de erros ser o quê? Anulado. Você não deixa rastro. A sua ficha fica limpa diante de Deus. Não tem rastro. Ele pode fuçar, Ele pode farejar, Ele pode fazer o que quiser. Não tem rastro. Jesus lava, Jesus purifica, Jesus perdoa, Ele paga a sua dívida e o mal não pode mais te encontrar. Amém? Por isso que domingo agora nós vamos fazer o batismo. E batismo nas águas não é só mergulhar no batistério. Porque muita gente aqui, você talvez tenha até a carteirinha de membro, você talvez tenha até a ficha de batismo e até o certificado de batismo. Porém, no fundo, no fundo, você mergulhou o corpo, mas não mergulhou nem a alma e nem o espírito. Então não foi batismo, não se iluda. Foi um banho de piscina. Mas batismo não foi. Pastor, mas está escrito lá em Efésios, há um só Deus, um só batismo, uma só fé. Concordo com você, há um só Deus. a saber Jesus Cristo. Há um só batismo, concordo com você. Mas é aquele batismo que a pessoa batiza o corpo, a alma e o espírito. É aquele batismo que ela não deixa rastro. É aquele batismo que ela morre para o mundo de fato e de verdade e sai dali de dentro uma nova criatura. Você anulou o cheiro do pecado, o predador de almas não te encontra mais. Você está mais perto de Deus. Você vai saciar a sua sede e vai ser cheio do Espírito Santo. É matar essa velha criatura. É dar uma chance para Jesus entrar. Se tem o predador de almas, tem o salvador de almas que é o nosso Jesus. Ele é a fonte de água viva. Ele está aqui agora. Ele quer te encher da presença dele. Mas para isso, ele só depende de uma atitude sua. Batismo nas águas é o que nós chamamos de ritual de iniciação no cristianismo. Se eu nem me batizei, eu nem ingressei ainda no cristianismo. Batismo nas águas é a primeira coisa que eu posso fazer para assumir a minha postura diante de quem? Diante de Deus. Se eu não fiz isso, eu nem assumi a minha postura diante de Deus. Então, domingo, eu quero ter o privilégio de batizar quem ainda não é batizado. Amém? Ou talvez batizar de verdade você que tomou um banho. Mas você diz assim, pastor, o cheiro continua. O predador, ele continua atrás. Eu preciso mergulhar. A costa não mergulha, só as patinhas. Elas mergulham, elas se jogam nas águas. E outra coisa, é um dos únicos animais que não aceita beber água suja. não bebe água suja de jeito nenhum. Não se banha em água suja de jeito nenhum. Ele é exigente. Mesmo com sede, ele escolhe a água que ele vai beber. Assim somos nós. A gente não mergulha em água suja. Nós vamos direto na fonte que é o nosso Senhor Jesus.